Lheu-se a conferência da imprensa quinta-semana, responsável Máximo Raya Grupo, Raulê Moussateten, evento ou tema festivo Gala Dinner for Spirit of 2021, Serralau e a Salão Ocaucindo, e a loram Tonouros e Ida Kalam, o de celebra dinamfone. Raul explica, durante a pandemia Covid-19, limita a circulação em uma russira Ida Baraycelo, nela pela oportunidade para a artista timoruanseira promover o serranyan. Então, nos dias, nós estamos colaborando com osfastos de área turista, porque o área turista tem que ser um potencial por anos naches dITAri, nósギmers com a cultura, música, nós estamos entrando com os lugares de artista. M cyiatra, diretamped requisito, nós estamos pomerando para outros kombinadores saiba internasional. O coordenador Zeral Ionki Kauengian explica que o evento não é bloqueado para o público, mas tem que rolar o ticket para o folheir dos dólares americanos a torcida, e a torcida 5.0 para cada ano, e o que se torna a apreciação para o artista CIR, incluindo Hanhamu Tugnian. Estamos na acara de festivo de Gala Dinner para o Spirit of 2021. Estamos muito rame do tí A gente vai fazer isso agora para os nossos alunos, para asistir a gente também para o ticket. Para eles, eles não vão me dar um apoio, eles também vão me dar um apoio de seus apoio. Também, eles estão gratos, eles estão gratos. Eles estão trabalhando para o artista pessoal. Ter plano atividade bagala de Nernê se animamos com esse concerto musical, dança, músico, na apresentação com esse artista famoso, a Nessan Cris Dayanti, no artista ciracelo que não é conhecida, e é Timor-Leste. No Nêba é marroto e interesse e evento, e Dani, pelo rolo etiquete, não reta informação completa, e com esse pazino oficial, Raya Event, e a média social, Sida Nessan Facebook, no Instagram, Sida Le Fatima Anisei Tuleite, DMN.